Olha, olha aquela vida! O que? Tá, eu só tenho que tomar cuidado. Nossa! E hoje, galera, vamos fazer o nosso próximo boss aqui da série de Ark e Abyss, beleza? Então, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito a não crescer e vamos lá. Eu tô planejando finalizar de vez mesmo essa mesa aqui. Faz tempo, né, que eu tô querendo, como vocês sabem, e hoje talvez seja o último dia, porque só falta uma criatura, uma criatura somente, que é este leão branco aqui, né? Muito louco, porque dessas Seven Beasts aqui, já fizemos esses aqui, na verdade, já fizemos esses dois aqui, né? Esse aqui, aliás, foi uma das primeiras criaturas Abyss que a gente domou. Aqui, já fizemos também. Aqui, já fizemos tudo isso aqui também. Agora, aqui, também, fizemos tudo já. Cara, aqui também. Só falta realmente o leão. Então, hoje, galera, dá pra finalizar aqui essa mesa, né? E isso vai ser muito bom, porque finalizando a mesa, cara, fechou. Fechou. Ali, tá de boa. Se der problema com o mod, né, daquela mesa ali, tamo tranquilo. Na real, pensando bem, não muito. Por quê? Nesse mod, ainda tem umas duas criaturas que quero domar, que... Que não tem ali, né? Na mesa. Não mostra. Que tem que spawnar elas via comando até. Eu nem sei como que faz isso, mas eu sei que tem. Então, a gente vai ter que dar uma pesquisada pra caramba ali pra ver, né? Isso. Beleza? Galera, não pediu like? Então, deixa aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito quando a crescer. O clima aqui do mapa hoje tá chuvoso, neblinoso, mas tá de manhã. Então, daqui a pouco já melhora e fica muito melhor, né? Vamos lá. Esse boss, eu acho que eu nunca enfrentei ele. Ele é um boss leão, né? Eu sei que ele tem uma habilidade no CTRL Z que fica absurdo, galera. Que ele fica monstro, monstro mesmo. Fica absurdo. Aqui, olha aqui, já spawnou. Ele é bem de boa, galera, pra derrotar ele aqui. Ai, tô travado. Aí. O que vai ser a certa habilidade? É muito difícil, né, cara? É muito... Sei lá, cara. Não pega a habilidade do... Opa, pegou. Opa, acabou meu buff. Calma aí. Aqui, ó. Ah! Destroy, destroy. Ele tem uma redução de dano bem grande até, galera. Olha lá. Ele lembra até um pouquinho a redução de dano do... Ah, não pegou agora. Ah, pegou. Só lagou. Ele lembra até um pouquinho a redução de dano que tem no... No Manus, quando a gente for enfrentar ele, sabe? Até lembra um pouquinho o do Nito também. O Manus e o Nito, cara, os dois são bem... Bem que parecidão. Opa, já foi. De boa. De boa. Olha, ele dropou aqui, cara. Esse aqui a gente já tem? Galera, a gente não tem esse aqui ainda. O que ele faz? Só vamos dar uma olhada. É... Eu vou tirar esse aqui. Esse aqui acho que é o melhor do jogo, se pá. Não tenho certeza. E esse aqui faz o quê? Não equipa? Ah, esse item aqui é pra fazer o bicho. Não é uma... Não é uma skin. Tá, então vamos lá. Vamos... Eu pensei que era um item... Era uma... Era um módulo, né? Eu chamo de módulo, galera, porque não tem meio que nome aquilo, né? É uma... Ela soa. Ele fala soa, mas eu coloco módulo porque acho que fica melhor. É o correto, na minha opinião. Então, galera, eu coloco... Eu pensei que era um módulo naquele ali, sabe? Daí, pô, não era. Tá, vamos deixar aqui o nosso... O nosso doarajas. E só bora. Vamos fazer... Eita. Vamos fazer ali essa criatura. É... Estigre... Estigre, não. É um leão branco. Vai, muito top. Eu não sei nem se ele tem nome até. Aqui, ó. Beleza. Só bora, véi. Eu não sei se ele tem, acho que, 3 bilhões, alguma coisa do tipo, mas eu acho que ele tem muito torpor. Muito torpor mesmo. Galera, é o seguinte. Eu não comentei ainda, mas eu tô gravando os vídeos tudo... Em seguida, quase, né? É a maioria dos vídeos tudo em seguida. Por quê? Eu suspeito que quando o server... É... É... Assim, ferrar, eu digo... Der problema, né? Quando o server der problema, na próxima vez, não sei se vai dar pra arrumar ele. Sabe? Esse é meu medo. Então, eu tô gravando basicamente todos os vídeos em seguida. Eu tô deixando uma boa quantidade de vídeo adiantado pra vocês, sabe? Então, por exemplo, vocês estão vendo esse dia, esse vídeo, sei lá, quando eu gravei assim, 10 dias antes, sabe? Então, mais ou menos isso que tá acontecendo, mas, sabe? Então, eu vou deixar muito vídeo adiantado pra garantir que o server... Que eu consiga terminar a série, né? Eu quero domar todas as criaturas do abismo, galera. Todos os bosses do abismo. Eu quero domar todos os bosses do abismo. E fazer, meio que, quase um vídeo por boss, né? Às vezes eu faço dois bosses por vídeo, porque às vezes o boss é tão ruim que nem dá, né? Ó, parou de te ouvir, galera. Então, agora vai começar a sair essa neblina. Perfeito. Ó, o Tarek vs. Aranha. Quem ganha essa fight? Olha, spawnou. 8 milhões. Essa criatura, galera, ela é muito poderosa, velho. Eu já sei como que ela é, porque eu me lembro que o Yoshi testou ela. Então, eu tenho uma leve noção da força. Isso aqui vai ser absurdo, velho. Vai ser absurdo mesmo. Doma. Eu quero muito ver se dá pra colocar armadura, dá pra melhorar ela aqui. Dá. Perfeito. Ó, eu tenho já, né? Aqui eu tenho o nosso set completo já. Então, vai ser muito top, cara. Vamos deixar o mais forte possível essa criatura. Acho que vai ser o mais forte do server. E vamos lá. Ele tem duas versões. Essa versão aqui, né? De boa. Sem nada demais. E tem uma versão que a gente aperta, acho que Ctrl Z, galera. Que ele fica insano. Fica um monstro. Olha essas bolinhas aí, parecem fortes, hein? Eu apertei o C sem querer, eu acho. Ah, não. Não é eu sei que apertei, não. Eita. Deixa eu ver o negocinho aqui. Eu sei que ela voa. Ele, ela. Sei lá. O Leon voa aqui. Interessante. Eu acho bonito o estilo dessa base, cara. Eu achei muito legalzinho, cara. Eu não sei por quê. Assim, é pequeno. Mas o jeito ali, uma casa moderna. Eu curti, cara. Vamos lá. Vamos já dar o imprint. Nem vou testar muito antes do imprint. Ou eu testo? Caraca, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei se eu testo antes ou depois do imprint. Ah, não. Vamos dar o imprint. Vamos deixar melhor. Que daí vai ser top, né? Daí eu coloco... Ah, não, não, não. Não vou, por favor. Não vou. Aí tá aceitável. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos deixar o bicho torpe. Isso mesmo. Aí, galera. Já tá 100% aqui o bicho. Então, vamos lá enfrentar os nossos bosses, né? Pra ver se o bicho vai ser realmente insano. Como ele tá com tanto módulo, já é meio que garantido, né? Aqui. Beleza. Chegar. Já spawnou nossos careves. E... Primeiro boss, né, cara? Pô, esse aqui é o nível 1. É o começo. Vamos lá. Lembrando, eu não deixei... Não coloquei ponto ainda, né? Tem 255 pontos pra colocar em... É... Em dano. Beleza? Então, eu só tenho vida. Vamos testar tudo aqui. Que tem, né? Por enquanto. E só bora. Quando a gente melhora ele aqui, galera. Ele vai ficar... Evolui, né? Apertar o CTRL Z. E ele vai ficar com muita vida, velho. Ele tá com 165 milhões. Mas quando a gente apertar o Z vai ficar absurdo. Contra o Z, né? Ó. Calma aí. Eu não sei se os ataques voando são os mesmos do pousado, ó. Apertei o botão direito. De volta. Ah. Parece que são os mesmos. Ele bate até várias vezes aqui, ó. Caraca. Ó o C, galera. Eita. O C bate 21 milhões várias vezes. Isso aqui é absurdo. Caraca. Ele dá um corridão. Legal. Legal. Legal mesmo. X. Eita. Esse aqui é o LX? Eita. Não é... Nossa, cara. Calma aí. Fica aqui por cima. Aqui, ó. De volta. Nossa, velho. Ele só dá um raio ali. É isso. E parece ser muito forte. Ah, não. Eu vou evoluir. Eu vou evoluir, não. Eu vou melhorar aqui, ó. Colocar o ponto. Caraca. Parece ser absurdo. Ó. O que, galera? O que parece? Deu 20 milhões também. 20. Deu 33 milhões ali, uma hora. Cara, ele bate muito, galera. Sem precisar da evolução. Top, hein? Pô, bicho. É da hora, cara. Apertei o X aqui, ó. Já era, velho. O X é muito forte. Eu nem vi se ele tem ataques em outros botões, porque eu tô meio com medo de apertar o Ctrl Z. Não sei por quê. Aqui. Farmar ele, galera. Eu vou testar rapidão, pra ver se tem ataque, por exemplo, no Ctrl X. Tá, ele é meio diferenciado. Ah, ele tem sim, ó. O Ctrl... Aquela hora eu apertei o Ctrl X. Agora é só o X normal. O C, normalmente. Dá um corridão. Ctrl C agora. Calma aí. Ctrl C. Ó lá. É, velho. Eita. Ó lá. Caraca, ele faz um combo grande. O R. Uma azada. Uma patada. Ctrl R. Ctrl R não faz nada. O quê? Ó, louco. Nossa, o que parece muito legal. Ctrl o quê? Não faz nada. Ó. Ó, tem ataque, galera. Muito da hora, cara. Realmente, o leãozão aqui é monstro. É monstro. Vamos já colocar pra espalhar no Tukarev. Enquanto isso, vamos melhorando ele aqui. Que, ó. Perfeito, cara. Perfeito. Como eu falei, eu já suspeitava que ele seria forte. Mas ele é insano. Ele é insano. É, G. Eita, tá aqui no G. Olha lá. Não esperava isso. N. Ctrl direito. Ctrl esquerdo. Shift. Out. Shift C. Tá, ele não tem combinações no Shift, galera. É, isso aqui eu já fez antes. Cara, scroll. Apertar o Screw. É, não. Não tem. Vamos lá que o... Ctrl Q me parece um ataque insano. Eu tinha feito Ctrl Q, velho. Ou não. Ué. Ctrl X que eu fiz aquela hora? Sei lá, galera. Eu quero que... Aquela combinação é que ele demora um monte. Nossa. Ctrl R. Eu fiz algum ataque, galera, que demorou um monte uma hora. Lembram? Ctrl C. 120 milhões, velho. Eu acho que é o... É, o Ctrl C, galera. Realmente. Olha isso aqui, ó. Galera, o Ctrl C é absurdo. Já era. Olha lá. Ele só continua aqui a habilidade e é isso. Muito top, cara. Velho, eu vou spawnar um Red Star, mesmo não curtindo de infinitar um Red Star. Mas só bora. Então, o Ctrl C até agora tá sendo uma habilidade mais forte. O X ele joga as bolinhas. O G, na verdade. Ele joga essas bolinhas aí. Eu não sei se é forte. Eu acho que se a gente estiver bem pertinho da criatura e apertar, vai pegar todas as bolinhas. Parece que ele joga umas 9. É... Não, um pouquinho mais, cara. Ele joga 18 bolinhas. Muito bom. Vamos ver o R. O R é isso aqui. Eu quero ver... Acho que o Q, galera. É, o Q sozinho me parece ser perfeito. Ah, já spawnou? Cara. Eu matei ele, velho! Ele tá vivo ou morto? Nossa, cara. Eu tava só testando as habilidades. Tava só testando, cara. Nossa. Eu esqueci de fazer o Sud, cara. Tá. Vamos fazer o quê? Vamos fazer esse bicho aqui, ó. Ele tem 30 bilhões de vida, galera. 30 bilhões de vida, na verdade. Ele é bem fortinho. Então vai ser interessante testar nele. É assim, acho que ele não vai morrer, né? Acho que ele não vai morrer. Então vai ser um ótimo teste. Lembrando, temos que evoluir o nosso tigre ainda. Nosso leão. Você me confunde. É um leão isso aqui, né, tigre? Nosso leão para a forma angelical. Sei lá. Ele vai ficar insano, velho. Vai ficar insano mesmo. Vamos voar aqui, ó. Ele demora pra iniciar o voo. Verdade. Temos que ver se ele tem habilidades exclusivas voando, né? Habilidades diferenciadas. Pousa aqui. Mas eu acho que é a mesma coisa, galera. Eu acho. O quê? Nossa, 100 milhões. É esse que vai precisar, galera. Ele já recuperou a vida. Esse aqui, vamos fazer a evolução aqui atrás. Ah, tô preso. Olha aqui, ó. Só se afastar um pouquinho. Vamos fazer a evolução aqui atrás, aqui, ó. Ctrl Z. Opa! Nossa! Apareceu. O quê? Calma aí. Ah, galera. Nem ferrando. Será que tem como desevoluir? Ele tá upado ainda, né? Mais ou menos. Puts, bugamos o bicho, cara. Eu não sei se tem como voltar, velho. Nossa, mas as habilidades estão bizarras. Por quê? Ele consumiu minhas armaduras, cara. Ele consumiu minhas armaduras. Minhas celas. Pega ele aqui. Cara, eu tô muito triste, velho. Muito triste. Nossa, cara. Velho, aquilo lá era... Era o diferencial. Sabe? E ele tá só com 171 milhões de vida ainda. Não era pra ele ficar com alguns bilhões de vida? Quarenta e poucos bilhões, sabe? É isso que eu tô na dúvida agora. Bizarro, cara. Acho que eu buguei a criatura, galera. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Galera, eu achei outro kit que eu tinha lá na base. Então vamos ver se... Assim, compensa esse bug. Porque era pra ele ter muito mais vida, velho. Assim, literalmente. Quarenta e poucos milhões de vida. Cortar a R aqui, ó. Sei lá o que eu tô fazendo com R também. Cara, ele tá chegando perto da base do cara, velho. Isso é preocupante, sendo bem sincero. O que aconteceu aqui, velho? Cara, não é possível. Cara... Ele me matou em cima de montaria? Será que o leão morreu, velho? Eis a questão, né? Eu não faço ideia do que aconteceu. Vamos voltar ligeiro. Cadê? Aqui, ó. Ah, eu vou com o do Arajes. Daí eu já finalizo aquele bicho. Mas eu não entendi nada, galera. Não entendi nada mesmo. Eu tenho que aprender melhor as habilidades do leão nessa forma dele, né? É diferente, querendo ou não. Olha, não... É, não morreu um... O leão, eu morri em cima, não teria mesmo. Uhum. Tá falando que ele tá level 1. Não sei o porquê, galera. Vamos só finalizar esse bicho aqui, o Eternal God. Senão, não vamos conseguir testar esse leão não mesmo. Ok. Bizarro, cara. Eu não entendi nada. Nada, 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 nada. Até peguei na pokebola sem querer. Nem era pra ter pego. Tá falando que ele tá level 1, galera. Caraca, não tô entendendo mesmo. Pega esses itens aí. Caraca, é muito iten. Olha isso, galera. É só item importante. Esse é o mais louco, sabe? Aí. Pô, essa música, velho, é do leão? Cara, tá bugado esse leão. Ele tá bugado mesmo. Não era apertar desse jeito. Ele... Ah, véi. Agora, ó. Ele tá level 1, de volta. Mas tá falando que ele tá upado. Beleza. Ele tá com coisa ali, 500%. Dá pra upar somente dano nele. Será que... Colocar um XP aqui, lupa? Vamos ver. Eu tô entendendo ainda isso aqui, cara. Eu não sei. Acho que pra mim bugou, galera. Ah, vou apertar CTRL Z aqui. É isso. Ah, agora sim. Eu vi ali que ele já tava com status alto. Ali tá falando 171 milhões, mas é aqui, ó. É! Eu vi 35 bilhões agora há pouco aqui, cara. Tinha incerteza, velho. Calma aí, galera. A gente bugou o leão, velho. A gente... Não, eu buguei o leão, né? Eu buguei muito esse bicho aqui. Olha... Olha aquela vida. O quê? O quê? Cara! Não é possível. Não é possível. Cara! Olha isso! Eu nem sei quantos de vida é isso aí, cara. Acho que é 2 trilhões. Eu tô com 2 trilhões de vida. Não! Eu não tô com 2 trilhões. Eu tô com 11 trilhões de vida. 11 trilhões, 998 bilhões, 897 milhões, 111 mil e 0,4. De vida! Véi! Deixa eu ver esse dano. Nossa! Eu só apertei um hit, cara. É como se fosse uma mordida. 178 milhões. Pelo menos o ataque não tá tão quebrado. Mas a vida? Eu nem tô triste de ter perdido outro kit. Ai, não, cara! Apertei o C, velho! Nossa! Minha vida... Minha vida... Ficou. Então o C volta, galera, pra forma original. Ai, eu usei o Coisa de Vida. Cara, eu usei o Coisa de Vida. Ele aumentou e voltou. O level dele diminuiu de volta. É, cara! Não tem nada! Calma aí. Ctrl Z de volta. Você enterrou? Ah, desbugamos, eu acho, agora. Caraca, velho. Assim, foi bizarro aquele momento, mas foi o momento. Foi o momento, né, pra nós. Ó. Então, pelo que eu entendi, não podemos apertar o C, galera. Tô bugado. Eu tô só bugado. Pousa. Ó, ele não quer pousar. Mas não podemos apertar o C, galera. Não podemos apertar o C. Assim, principalmente quando estamos com o nosso kitzinho ali, né? Cara, perdi outro, velho. Que raiva. Deixa eu ver se desbugou aqui. Aqui parece que desbugou, galera. Aí, beleza. Vamos pra lá. O imprint, ele fica independente. Então, isso é ótimo, pelo menos. Eu ainda tô vendo. Será que eu consigo bugar de volta? Pra ter aquela vida bizarra, cara. É que, se você for ver, galera, ele ficou meio que upado, né? Por exemplo, 42 bilhões mais 46 pontos ficou aqueles 11 trilhões de vida. Então, por isso que a gente ficou tão bizarro. Opa, esse aqui parece ser um ataque absurdo, hein? Vamos. Tem 157 milhões de dano, galera. Parece que eu tô upado no máximo aqui, né? 45 pontos. É, agora sim, eu acho que ele tá normal. Acho que agora sim, ele tá normal, galera. Vamos spawnar alguma criatura aqui pra gente enfrentar? Eu vou spawnar um... É, vai ser uma do Maragis. Vamos spawnar um do Maragis. Temos que aproveitar mais. Aproveitar não. Tem que aprender sobre essa criatura aqui. Eu vou ver se eu coloco outro kit. Então, ó. Eu não posso apertar o C aqui. Se eu apertar o C, ele volta pra forma original dele, né? Então, eu vou sempre apertando outras coisas. O problema é que o C é um botão muito principal... Principal pra dano, né? Pra ataque, galera. Sempre é usado o C pra atacar. Então, é bizarro. Ó. Deixa eu ver voando. Tá, eu acho que... Spawna. Ah, suspeitei. Ele tá normal, galera? Será? Eu dei 1.9 bilhões de dano. Eu não sei se ele é pra ser tão forte assim, cara. Calma aí. Eu vou spawnar uma criatura que eu sei que tem muita vida. Sei lá. Isso aqui? Isso aqui tem 15 bilhões? Então, vamos lá. Ele é grande. Então, dá pra acertar fácil. Lembrando, ainda não tô com meus buffs. Eu ainda não tô com meus... Meu kit, né? Aqui, que aumenta em mais 100% disso. Então, vai dobrar esse dano. No mínimo, cara. Se dobrar... Ele fica mais forte que o do Arages, cara. Sei lá o que tá acontecendo. Ainda mais com essa vida, né? Ainda mais com a defesa que meu kit vai dar. Meu kit dá muita defesa, galera. Eu não sei se a gente quebrou... Acho que a gente quebrou a criatura, galera. Quebramos ela, porque não era pra estar assim. Eu vi o Yoshi usando ela. Não era pra estar desse jeito. Calma aí, ó. Cara, quebramos a criatura, galera. Ele deu mais um... Mais muito dano aqui, velho. Cara, a gente tá dando hit kill em todos os abis. Todos os abis. Todos. Todos os abis. Eu vou pegar mais um kit ali, galera. Agora sim, precisamos de um boss que seja... Muito forte pra gente enfrentar, né, cara? Agora sim, porque... Velho, é bizarro. Ó, tem outro leão pra gente enfrentar aqui. Vamos enfrentar ele. Eu sei que o leão, ele tanca mais. Ele é forte, tem 30 bilhões de vida. Ó, o cara... Quase que eu aperto o C, velho. Quase que eu aperto o C. Essa musiquinha de suspense, de jogo de RPG, né, velho? É muito louco. Ó, apertei o R. Sei lá o que isso faz. Nossa! Botou direito, calma aí. Cara, acho que o botão direito é bizarro, hein? Ó, ele atira duas vezes. Pô, ó. Ele tá aqui no lado também. Ó lá, ó, ali junto às asas. Eita! Eita! Nossa! Spawnou. Caraca, realmente, a gente tá dando mais ou menos esse dano, galera. Botão direito. Será que pega nele? Caraca, velho! Ele tá mais forte que o do Aragis. Ele tá mais forte que o do Aragis. Ele tá mais forte que o do Aragis. Quebramos a criatura do... Cara, quebramos uma das criaturas mais forte do jogo. Ele já era uma das criaturas mais legais do jogo. Porém, quebramos ela. Deixando ela mais forte ainda. Eu acho que aconteceu o seguinte. Lembram quando ele tava com 11 trilhões de vida? Então, a vida voltou ao normal. Mas o dano não. A porcentagem do dano tá muito mais alta. Assim, certo? A minha roupa, meu kit aumenta isso. Já é o esperado. Porém, isso fez ficar mais forte ainda. O meu bugzinho lá. Que eu fiz sem querer. Nossa, essa música tá muito alta, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos spawnar um Manus. Eu sei que a primeira forma do Manus, se a gente ficar longe, é safe. Ok, vamos chegar ali no deserto. Aliás, já tô, né? Mas vamos chegar um pouco mais pro meio do deserto. E vamos spawnar o Manus. É o Manus, galera. O Manus, pela lógica, é pra ser o boss mais forte do jogo. Por isso que eu quero fazer ele. Como a nossa criatura tá meio quebrada. Em questão de tudo. Essa vida é o padrão dessa criatura já. Mas o dano, não. Vamos chegar ali na frente e vamos... Usá-la. Beleza? Porque tá batendo demais, galera. Tá batendo demais. Eu acho que na questão de fazer a evolução, com certeza bugou. Com certeza bugou e... Ele só contou os levels que eu coloquei antes, sabe? Não sei como. Eu acho que tem a ver até o nosso kit. Que a gente fez. É bizarro, cara. Lembrando, o ataque do botão direito. Eu tô usando, parece ser o mais forte que tem. O ataque do que não compensa. Eu acho. Deixa eu ver se é esse mesmo. Nossa, cara. Isso. Bateu 1.2 trilhões ali, ó. 1.4 ali. Ó o carinha. Eu tenho que tomar cuidado, né? Não posso dar as costas pro malu, não. Mas nos... Mano. Tá, vamos... Cara, eu ia apertar de volta o C, galera. Que raiva. É... Já é automático, sabe? Deixa eu ver o X. É que tem o raio, galera. Eu tenho que achar o ataque do raio. Onde você tá indo, velho? Tá. Ó, o cara tá spawnando ali na frente. Eu já vou meio que me afastando. Velho, lembrando, eu tô com 400% a mais de velocidade. E olha a lentidão do bicho aqui, né? Eu vou tentar evitar colocar ele na Pokébola. Porque eu acho que colocando ele na Pokébola, ele vai voltar ao normal. Eu tenho quase certeza, galera. Eu tenho quase certeza. Colocando na Pokébola, ele vai desbugar. Então temos que deixar ele o máximo possível, sim. Velho, que demora pra spawnar o bicho. Eu tenho até medo de ele ter spawnado e eu estar muito longe. Opa, sumiu a coisa ali. Calma aí. Será que lagou, galera? Eu vou me aproximar um pouquinho mais. Será que ele tá invisível? Ah, aqui, ó. Nossa, eu já tinha spawnado faz tempo. Tá. Eu só tenho que tomar cuidado. Nossa! Eu odeio de kill! Eu odeio de kill! Caraca, galera! De volta! Não pegou. Eu dei de kill no Manus, galera, de cem bilhões de vida. Ah, ele olhou pra mim. Morremos. Só vaza. Nossa! Nossa, senhora! Tá, calma aí. Não tá pegando, galera, os ataques. Ele tá chegando perto. Então vai. Nossa, velho! Acho que foi coincidência a gente ter dado hit kill aquela hora. Mas... Mesmo assim, é muito dano, cara. Eu tenho muito medo dele, galera. Dei de dar hit kill na gente também. Boa! É só no botão direito, galera. Só ataque do botão direito. Incrivelmente, ataque do botão direito aqui. Cara, parece que eu jogo ele pra trás, galera. Agora acertei bastante nele, né? Agora acertei bastante hit. Eu não tô vendo mais... Olha, tá ali. Boa. Muito fácil, cara. De pouco... Aí ele só dá um hit na gente, né? Galera, é que ele dá... É só um ataque pra ele matar a gente, galera. Mesmo eu com 42 bilhões de vida e basicamente 50%... 50% não. 100% de redução de dano. Pelo lógico, era pra ser imortal, né? Mas não. Ele me dá todo esse dano. Ele recupera a vida extremamente rápido. Então eu tenho que... Não posso ficar desse jeito que eu tô, né? Ficar um tempo sem dar dano. Eu tenho que sempre dar dano. Beleza. Ué, lagou agora, cara. O bom é que eu sou rápido o suficiente pra fugir dele, galera. Sabe? Isso é o safe. Galera, é a criatura mais forte do jogo, cara. Assim... Não tem outra que seja desse nível, sabe? Assim, eu até posso estar dando pouco dano nele, mas... Ele tem muita redução. Nossa, fica gada. Fica gada, fica gada, fica gada. Galera, pra vocês terem comparação... O próprio Dunarages dá em torno... Na versão de mil por cento a mais de dano. Ele não chega nem perto desse dano aqui. Ele dá menos da metade disso. Sabe? Bem menos da metade. E matamos as duas versões do Manus como se não fosse nada. 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 É muito forte isso aqui, cara. Galera, é... Bugamos o jogo, né? Não tem outro segredo. Outro segredo, não. Outra... Outra opção aqui. Lembrando, não dá pra colocar dois disso, né? Se desse, eu até colocaria. Nossa, galera. Que insano, velho. Que insano. Que insano. Fizemos o Manus, galera. Eu, o Yoshi e o Vagante... A gente sofreu no vídeo do Yoshi pra fazer. Assim, o Yoshi fez muito corte. A gente sofreu. Com isso, cara. Bugado. A gente fez Insta. Velho, é basicamente uma criatura de onze trilhões de vida. Com dano... De cem bilhões de dano. A gente fez isso. Aí, querendo não... A gente deixou ele com onze trilhões de vida e cem bilhões de dano. Agora não tá com cem trilhões de vida, mas tá com muita vida. A gente deixou. E isso foi bizarro, galera. Bizarro mesmo, hein? Então, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. Fizemos o Ghost Lion, né? O tigre branco aqui. E, cara, ele é só perfeito, velho. De verdade. Olha lá. Um casulo. Muito louco, cara. Muito louco. Então, deixa o nome de inscreve-se. Tchau, falou aí. Até mais.